Fala, guerreiros! Falei, Zanara! Começando mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais um vídeo aqui observado com vocês. No vídeo de hoje, topa, vim aqui pagar o bicho pra vocês sobre a última etapa da seleção complementar, agora, né, no ano de 2022. Com certeza aí, muitos dos senhores que estão no outro lado da tela aí, já foram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, no quartel, agora, na seleção complementar. E só tá aguardando aí acabar pra saber se realmente vai servir ou não e qual vai ser essa última etapa, beleza? Rapaziada, a última etapa da seleção complementar é a semana zero. Porém, o vídeo de hoje não vai ser sobre semana zero, vai ser outro vídeo à parte, beleza? Esse vídeo é apenas pra explicar pra vocês qual é essa última etapa, beleza? Mas antes de chegarmos na semana zero, quero trocar uma ideia com vocês com todas essas etapas que vocês estão passando, que vocês deixam nos comentários aí. Por isso que é interessante você comentar, porque eu leio e fico sabendo como é que tá sendo aí a sua seleção complementar, beleza? Rapaziada, na seleção complementar, todos nós sabemos, se você não sabe, é porque você não tá assistindo os vídeos pra trás e nem a playlist que tem aqui no canal, beleza? Então, mano, vota os vídeos, assiste a playlist aí que tá super bizurado, tá bom? Então, todos nós sabemos aí que a seleção complementar demora dois meses pra acontecer, né? De janeiro a fevereiro, pra quem é da turma alfa. Pra quem é da turma bravo, é lá pro meio do ano, beleza? Vai ser outro vídeo também. Então, quem é da turma alfa é agora janeiro e fevereiro. Dependendo do quartel pra onde você tá indo, possa ser que você vá cinco vezes, seis vezes, sete vezes, dez, doze, quatorze, vinte. Infelizmente, não tem como falar pra você quantas vezes você ainda vai voltar pro quartel e muito menos falar pra você qual vai ser a próxima etapa dentro do seu quartel, beleza? Como eu sempre falo, cada quartel é um quartel. Cada região tem um perfil diferente e cada comando aí tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de fazer a seleção. Por exemplo, muitos guerreiros aí, cara, já foram a segunda, a terceira vez, já receberam até o fardamento, a gandola, a calça, beleza? A boina, já receberam tudo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando pra vocês sobre a entrega de documento atualizada 2022, beleza? Então, mano, alguns guerreiros aí já receberam os fardamentos. Os guerreiros, agora que passaram pela expressão de saúde, outros, agora que entregaram os documentos, outros foram lá só assinaram um papel, outros foram lá só assistindo uma palestra, receberam uma orientação, uma informação, tá entendendo? Fizeram o teste físico. Então, vai depender muito de quartel pra quartel. Porém, rapaziada, como eu falei, a seleção complementar é entre esses dois meses, beleza? Janeiro e fevereiro. Então, você vai indo pro quartel, beleza? Vai indo entre janeiro e fevereiro. Eles vão orientar, vão te informar, vão te instruir quando é que você vai ter que voltar, uma próxima data, beleza? Pra quem já tá indo pro quartel e já tá misurado, beleza? Eles falam, ó, tal dia você vai ter que voltar, tal data aí, tal hora, você vai ter que trazer talher, ou você vai ter que trazer um uniforme X, ou você vai ter que trazer uma bermuta que você vai fazer tal coisa, ou você tem que trazer tal documento. Eles explicam tudo o que você tem que fazer numa próxima data pra retorno. Lógico, se você não for dispensado, né? Se você for dispensado, aí é outros 500, né? Mas se for pra você retornar, eles vão te instruir, vão te informar, vão te orientar. Quando acabar aí, cara, tiver próximo de acabar o mês de fevereiro, que é esse próximo mês que tá entrando aí, beleza? Próximo de acabar ali, cara, chegando entre fevereiro e março, é aí que começa a Semana Zero. O que é a Semana Zero? Resumidamente, né? Porque aí vai ficar pro próximo vídeo pra vocês, pagando o bisu. A Semana Zero, cara, nada mais é uma semana que antecede o internato, beleza? Pra que serve a Semana Zero? A Semana Zero, cara, serve ali pra você aprender a marchar, aprender hinos, aprender canções, aprender toque de corneta, aprender toque de bumbo, beleza? Aprender ordonida. Inclusive, cara, eu vou deixar um link aqui na descrição, beleza? Do vídeo onde eu falei pra vocês todos esses bisus aí e aonde você vai encontrar, beleza? Eu vou deixar no link na descrição aí se você ainda não assistiu, certo? Então, a Semana Zero, eles vão te preparar, beleza? Pra fazer lá a marcha, pra fazer a formatura pro dia da incorporação, que no dia da incorporação é uma formatura, é o dia que você leva lá seu pai, sua mãe, o seu periquite, seu papagaio, seu cachorro, a vizinhança toda, a sua tia aí, pra ficar postando foto lá, né? Pegar foto lá pra postar no grupo do WhatsApp. É quando você leva lá a sua família toda, beleza? Pra formatura de incorporação, você vai incorporar. Após isso aí, já começa o internato, que também é outro vídeo pra vocês, beleza? Então, a última etapa da seleção complementar, rapaziada, é a Semana Zero. Posso ser também que pra alguns quartéis seja diferente. Tudo tranquilo, eu acabei de falar pra vocês que cada quartel é um quartel, mas pra mim, Farias, no meu ano, na minha turma, beleza? Lá no meu quartel, foi a Semana Zero. E, rapaziada, eu vou pagar o biso pra vocês. Eu, Farias, junto com a minha turma aí, no meu ano, no meu quartel. Se tiver alguém que se viu comigo, né, no meu quartel, lá no HGF lá, pode deixar nos comentários aí. Do começo da seleção complementar até a última semana ali, quase próximo de incorporar, sabe o que foi que nós fizemos muito no meu quartel? Sabe o que foi? Faxina, meu amigo, nós só fizemos faxina, beleza? Eles falavam, ó, tal dia, tal hora, volta aí com o cabelo cortado, aí entrega lá o documento. Quando entregava, eles não deixavam nós de boa não, cara, beleza? Levava lá nós pra fazer faxina, exatamente, faxina de conscrito, cara, tá bom? Tava lá de contonete já, beleza? Camisa branca, cabeça raspada, calça jeans e tudo mais, e fazendo faxina dentro do quartel. Acredite você ou não, né? Se alguém tá passando por essa situação também, deixa nos comentários aí, beleza? Então até hoje eu lembro que eu e os camaradas lá que queriam servir, nós fazendo faxina, arrancando no mato lá, pintando lá as coisas. Eu, caralho, vai, nem começou a servir ainda, já tá fazendo faxina, né? Mas a minha seleção complementar, beleza? Não só a minha, né? De quem que serviu comigo lá no meu ano 2018, foi só faxina até ali próximo à incorporação. Cara, nós tivemos aí Ordo Unida, Toque de Conento, nem Toque de Conento não teve, só Ordo Unida, Comando e tudo mais, no penúltimo dia pra ir pra formatura de incorporação, beleza? Quando nós chegamos lá na formatura de incorporação, muita gente tava cagando pau, eu também caguei o pau, beleza? Não tinha pegado o bizu, o quartel não tinha me excluído a nada, beleza? Então os bizus, cara, as dicas que eu tô te dando aqui, se você se bizurar, você não vai cagar o pau igual o Farias fez, por quê? Porque no quartel onde eu se vi, não, mano, os caras cagavam pra mim, beleza? Cagavam pra mim, pra minha turma, até hoje os caras cagam lá, né? O negócio de fazer faxina e tudo mais, mas os bizus tá aí e pega quem quer, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí pra faltar, se inscreve no canal caso não for inscrito, tamo junto mais, forte abraço, fico com Deus, progresso sempre, fui! Tchau!